E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. E no vídeo de hoje vamos tomar a fortaleza de Varskatov, então vai ser um vídeo fucking épico, não sai daí até o final. É o seguinte, daqui de longe eu já vi que ali tem um sniper, certo? Que vai ser meu primeiro alvo, deixa eu me esconder dele. E tem uma plaquinha aqui de minas, velho. Então, ali nessa região vão ter minas terrestres, então eu não posso chegar pelo chão que vai dar merda. Eu tô vendo daqui ali, ó, tem um negócio pra escalar. Eu vou tentar escalar e tentar pegar aquele cara de um ângulo legal, velho. Vamos ver se eu consigo passar aqui sem ser visto, galera. E lembrando, pessoal, esse vídeo é muito difícil de fazer, né? Então não esquece de deixar aí sua avaliação, seu joinha, seu favorito, porque isso me ajuda muito, galera. Vocês não fazem ideia. E vamos lá que vai ser 13, velho. Eu vou tentar... Cara, eu ainda não tô na hora de dominar esse posto, certo? Eu precisaria fazer mais missões pra enfraquecer esse posto. Mas eu quero tentar fazer ele realmente com nível de dificuldade elevado, né? Bom, de longe aqui eu já tô vendo o alarme, certo? Tem um guarda ali, deixa eu agachar. Tem um negócio... Ó, tem um guarda dos grandões ali, beleza. Tá, alarme só tem aquele. Não, ou tem outro ali. Acho que tem outro alarme ali, hein? Caralho. Porque, assim, é importante que eu destrua os alarmes antes de qualquer coisa, né? Caralho, essa fortaleção, pelo que eu tô vendo, tem dois alarmes, né? Tem um desse aqui com a luzinha e tem aquele lá na ponta. Então, eu vou acabar primeiro com esse arqueiro, certo? Depois eu tento... Será que eu consigo voltar aqui? Consigo, beleza. Então a gente vai matar primeiro esse primeiro arqueiro e depois eu volto aqui... Ah, e o primeiro alarme, né? Eu vou tentar destruir já, beleza. Daqui já dá, já, né? Já. Beleza. Já destruí o primeiro Zé Ruela. E agora o... Ai, olha, tem um ali, velho. Mas meu medo é aquele cara ali me ver. Peraí, vamos tomar cuidado. Eu preciso destruir esse alarme aqui. Eu acho que eu vou fazer uma armadilha, velho. Então, eu vou começar jogando uma C4 aqui. Puta, eu não vou conseguir acertar. Olha aqui, merda. Desculpa aí, pessoal. Espirrei. Caralho, velho. Eu não tenho... Ai, 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 ai. Eu precisava deixar essa armadilha ali, velho. Mas eu não vou ter ângulo pra jogar essa bomba. Será que se eu jogar aqui eu acerto? Vamos tentar, vai. Ai, caralho. Ah, mano. Já não... Ah, bom, beleza. Vai, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu... Ah, puta que pariu. Ô, sem maldade. Sou muito burro, velho. Caraca, que merda. Tentar dar a volta por aqui. Já destruí o outro alarme lá, né? Bom, é bom que eu já coloquei uma armadilha ali. Então, eu vou destruir o primeiro alarme e explodir aquilo ali, né? Puta, já deu merda pra caraca, né, velho? Aí já me ferrei. Tá. Tô vendo o segundo alarme ali, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um pique aqui. Opa, alguém quase me viu. Ai, caralho. Não tem como passar pra lá. Tá. Eu vou arriscar, velho. Mas eu acho que vai dar errado. Mas eu vou tentar jogar uma granada lá, ó. Aí, errei. Puta, não explodiu o outro alarme. Ferrou. Ah, destruí. Falta só um alarme. E ele tá ali, ó. Boa, garoto. Todos os alarmes destruídos. Tá, agora dá pra encher um pouco o saco dos caras. Será que tem minas aqui? Eu não tô conseguindo ver. Tem, ó. Tem a plaquinha ali. Tá. Sem alarme agora, já era, velho. É só matar todo mundo. Beleza. O meu ângulo aqui tá uma bosta. Mas é melhor que nada, né? Deixa eu dar uma olhadinha pra... Opa. Beleza. Já deu pra ver um aqui, ó. Ai, ai, ai. Beleza. Deu pra deitar mais um. Tem um grandão aqui. O grandão é só na flecha incendiária, certo? Puta merda, eu não fiz isso, mano. Sério. O fogo vai espalhar, cacete. Mano, sério. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Mano, eu tô fazendo muita cagada, velho. Faz uma carinha que eu não jogo Fire Clare. Tanto vocês veem que faz uma cara que eu não gravo, né? Pariu. Brincadeira isso, viu, mano? Boa, coloquei. Acertei. Beleza. Volta pra flecha normal. Garoto, tamo dominando o posto. Epicamente. Bem. Ah, ferrou. Me viram. Tá, beleza. Deitei aquele ali. Caraca, agora ferrou, velho. Agora vai ter que ser na ação. Boa, mais um headshot, velho. Beleza. Outro ali. Caraca, mano. Ferrou tudo. Filha da puta, não cai, velho. Ai, 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 ai. Ai, caralho. O sniper. O sniper. O sniper. Tá, pera. Cadê o molotov? Boa, filha da puta. Botei fogo naquele de lá. Beleza. Cancela a flecha. Prepara a metralhadora. Vamos lá, velho. Tô com quatro seringas ainda. Ai, caralho. Boa, moleque. Caraca, aí sim, hein, mano. Do... Do... What? O plan... A melhor estratégia, eu posso dizer pra vocês, é jogar bomba no... Puta, que delícia, cara. Que delícia, cara. Cara, sem maldade, velho. Eu já tentei isso aqui mais de uma vez, viu. Fica a dica aí pra vocês. A melhor dica é sempre destruir os alarmes, né, mano. É que eu errei o meu primeiro negócio lá. Mas se eu tivesse acertado, nós... Cara, que lindo que foi isso, velho. Meu Deus. Enfim, se você gostou, não esquece de avaliar deixando seu joinha, seu favorito. Eu espero vocês no próximo vídeo. Varchacota... É nossa, molecada. Tamo junto. Espero vocês no próximo. Um abraço do Patife. Até lá. E vai... Eita, porra. O que ela já tá atirando já? Ah, eles tão comemorando. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu.